A nossa peleia não é só lá no campo que nós temos que lutar pela reforma agrária, porque a reforma agrária não é só conquistar a terra. A reforma agrária é conquistar a educação, a saúde, a cidadania, a distribuição de renda. Então, a importância de nós fazermos esse diálogo com a sociedade e a organização da cidade é para a gente intensificar a luta e unir os trabalhadores num projeto de sociedade mais justa. É isso que nós queremos. Então, hoje aqui estão os companheiros dos acampamentos do estado de Santa Catarina. Tem pessoas aqui que fazem 10 anos que estão acampados. Nós tivemos a jornada de luta a nível nacional, começou com a jornada das mulheres. Nós tivemos em 23 estados organizados o movimento sem terra. E aqui em Santa Catarina também. Estão aqui os companheiros de todos os acampamentos do estado de Santa Catarina. Estamos fazendo essa jornada de luta. Vamos divulgar a feira da reforma agrária também. Estamos fazendo vários intercâmbios com as outras organizações. E isso que é importante não só para nós do movimento sem terra, mas também para todas as organizações aqui do estado de Santa Catarina. Na verdade, é o seguinte, para nós trabalhadores, não tem governo no nosso país. É um governo fascista, um governo que destrói os princípios de toda a Constituição, né? Você está vendo um desrespeito à Constituição. E muito pior para nós do que o povo organizado, do movimento sem terra. Só para você ter uma ideia, no INCRA nós nem fomos recebidos. Primeira vez em quase 40 anos de negociação que nós chegamos no INCRA, a polícia estava esperando nós. Então, isso é o reflexo de um governo voltado para o capital, entreguista que está entregando todos e que não tem nenhum compromisso com nós trabalhadores. Não só nós lá do campo, mas também os trabalhadores da cidade. E você vê a violência. Nós estávamos vendo uma reportagem que aconteceu com a polícia em Mafra. Parece que é, né? O policial, sem reação nenhuma da companheira, acabou quebrando a perna da companheira. Então, esse é o reflexo de um governo que faz aquilo que o capital internacional manda e que nós, dá para nós perceber que o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros ainda não acordaram com esse problema. Então, nós temos que fazer essa nossa parte. A partir do momento que o povo sentir a necessidade de ir para a luta, ir para o enfrentamento, aí começam a mudar as coisas. Então, não temos nenhuma esperança que mude com esse governo. É, porque se tivesse alguma esperança que mudasse com esse governo, não teria tanto descaso, tanta bobageira na mídia e tudo. E o Bolsonaro, na verdade, o nosso, que se diz, presidente do país, ele é um mero palhaço dentro de um círculo que não é dele. Ele está fazendo aquilo que os outros estão pedindo. Um exemplo é aqui, a alimentação que nós trouxemos para essa jornada de luta. Essa alimentação, ela não vem das famílias já assentadas. Essa alimentação é das famílias acampadas. É que ainda não tem terra. É a alimentação que o pessoal produz lá nos acampamentos. Então, a importância da feira é nós divulgar a produção dentro dos assentamentos. E não só a produção, mas com a produção saudável. Nós temos no estado de Santa Catarina mais de 6 mil famílias assentadas. E hoje nós temos quase mil famílias acampadas, cadastradas no INC. Então, para você ter uma ideia, se quiser depois fazer umas fotos na cozinha, tudo que veio aí é produzido sem veneno e pelos acampados. E a feira, ela não só divulga a produção dos assentamentos, mas também a retomada da cidadania, da dignidade do povo, que há muito tempo foi negado para eles. Nós temos pessoas acampadas hoje que moraram 10, 15 anos na baranca do asfalto. Que ninguém acreditava nas pessoas. Hoje estão produzindo e mostrando que as pessoas, a partir do momento que têm uma oportunidade, elas demonstram o que sabem fazer. Então, isso que é importante para nós. E a feira vem de encontro para isso. Não é só fazer a divulgação do produto. Lá está o feijão, está o arroz, está a abóbora, está os produtos nossos industrializados. Mas vem junto com isso a capacidade do povo discriminado de produzir e fazer o Brasil avançar. É só com a produção e a distribuição da terra e fazendo a reforma agrária que nós vamos alivancar de novo o nosso país. Na verdade, a gente não vem trazer só ensinar. A gente vem aprender também junto com os movimentos urbanos. porque o movimento de moradia não é diferente do movimento sem terra, que luta pela terra. Na cidade tem muitas pessoas que não têm onde construir a sua casa. Então, todos esses anos de luta demonstram que nós, que a união nossa de campo e cidade, nós conseguimos também fazer todos os assentamentos que existem hoje no país. Porque não foi só o movimento sem terra. Então, a gente vem nessa caminhada junto e vai participar para nós somar força no momento tão difícil que está hoje no país. Eu acredito que é de fundamental importância, nesse momento histórico que o Brasil atravessa, que a classe trabalhadora vive, de construir essa aliança entre campo e cidade. Então, é importante nós fortalecer o movimento urbano, fortalecer os movimentos sociais da cidade e mais junto com o movimento da luta pela moradia. Eu acho que é importante, nesse momento, nós fortalecer essa aliança, nós construir, de fato, essa aliança na prática, na prática da luta. Essa aliança entre nós, enquanto sem terra, enquanto trabalhadores morais sem terra, enquanto MST, e o movimento urbano, que faz parte da mesma classe, que luta por melhores condições de vida e melhores dias. Aquilo que nós conquistamos nos últimos 35 anos, enquanto movimento sem terra, e também enquanto classe camponesa, o direito a estudar, o direito a ter crédito, o direito a ter outros programas sociais, como era o programa de assistência técnica durante os governos populares, Lula, Dilma, a gente conquistou, né, os programas de assistência técnica, os programas de ATER e outros programas sociais, que, de certa forma, o programa do PAA, da produção de alimentos, do Programa Nacional de Alimentos com Doação Submultânia, inclusive, estão querendo também tirar o programa que é importante também para nós, camponeses, é o programa da alimentação escolar, da obrigatoriedade dos governos que se obrigarem a comprar 30% da agricultura familiar, e enquanto nós, enquanto nós sem terra, Quilombolas, Ipsau do Mabe, os movimentos de Inês, os reacentados de Barragem, tem, 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 como vou dizer agora, tem vantagem sobre os outros agricultores, porque somos mais frágeis nessa história. Então, nesse momento, a gente vai encarar isso com luta, não tem outro jeito, né, precisamos fazer a luta, embora essa luta, nesse momento, tenha sido feita de forma um pouco diferente, porque a gente sabe que esse governo aqui, do Bolsonaro, esse que não é nosso governo, é o governo de meia dúzia de ricos, que ele governa para eles, né, então, a gente sabe que esse governo vai vir com truculência, é, de certa forma, pelo que está acontecendo em todos os estados, aconteceu aqui no INCRA, e aconteceu com outras lutas dos professores, e assim por diante, esse governo é mais ditatorial, inclusive, que a ditadura militar, só que de outra forma, e nós estamos entrando com luta, não tem outro jeito, ou nós, enquanto assentados, ou nós, enquanto sem terra, acampados assentados, ou nós, enquanto campos, nós, enquanto classe trabalhadora, vamos derrotar esse projeto do governo, nas ruas, ou ele vai derrotar nós, né, então, não disse de outro jeito, é por isso que nós estamos aqui, também, nós fortalecemos esse processo, de nós tentar derrubar esse projeto de governo fascista, antinacional, antipovo, anticlasse, na rua mesmo, com a mobilização, com a luta, e assim por diante. Hoje, sem terra, não existe mais no campo, com esses governos aí, tanto, o anterior ao Bolsonaro, o governo colpista, e esse governo aí, está aumentando o êxodo rural, o sem terra, que vinha no campo, foi para a cidade, aí nós estamos querendo fazer um trabalho junto com a sociedade, junto das comunidades, das periferias, das grandes cidadãos, onde está o povo sem terra, para organizar esse povo, ou contribuir na organização desse povo, para que eles possam lutar pelos seus direitos, fazer com que os que querem voltar para a terra, consigam voltar para a terra, e aqueles que queiram ficar na cidade, conseguem pelo menos espaço para o mar, e o emprego para trabalhar, então essa é a nossa polícia, a nossa é conjunta, então, nesse momento é isso, é organizar o nosso povo que está na cidade, em aliança, junto com os sindicatos, junto com os movimentos sociais, junto com as pastorais, as igrejas, para nós organizar esse povo, ou para voltar para a terra, muita gente deseja voltar para a terra, que foi para a cidade, mas está sem emprego, está vivendo na miséria, e quer voltar, e não tem jeito mais voltar, e nós organizamos esse povo, para poder voltar para a terra, ou na cidade, para voltar pelos seus direitos na cidade, por emprego, por melhoria das condições de salário, por...